Música Música Detêm um maravilhoso. Oh meu Deus! Elas nos falas muito amarras. Ela nunca manda de para fazer isso. Do meu Deus! Do meu Deus! Do meu Deus! Que você conhece você, o que eu faço? Do meu Deus! Você tem que me chamar de leitura, minha amiga, é que eu falo isso. Do meu Deus! Do meu Deus! Aguarde tranquilo! Você tem que ter vendedores de famílias. Não, 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 não. Um hum steve aqui na casa... Um hum... Um hum... Calagashia? Um hum. Um hum... Depois ela achou... Ele seria melhor... Ele foi te dar a umbalagem. Ele foi uma ceva, mas... Um hum... Um hum... Um hum... Oh My God, Lucas é simpática para mim. Como é que é que é que é isso? Que eu sou brilhe? Que eu sou brilhe? Eu sou brilhe o nosso pai ou não? Ola, esse é que é que é isso. Que vida! Que vida! Que vida! Tire, tire, tire! Felicia! Não é que eu não sei se sorra, não é? Dei morar, não é? Você pode você mesmo! Isso é o nosso ninja! Ele falte um perfilão! Está uma boa família! Esta é a vida, para fazer uma malha virada ajuda para você. Se você não pegar dos 4 dias, você não vai para você. Você é o corpo. Você vai fazer uma malha criança. Se você não aparecer na cama você vai para você. um então o brilho eu ter um aparecendo no motorista para isso até aqui para que eu trago deitos você já não tem que fazer isso porque ele tem que fazer isso porque ele não tem que fazer isso você tem que fazer isso eu vou fazer isso Apenas, o que vai acontecer de você? Como você pode fazer um vídeo? Ah, mas como você quer fazer? Quem quer fazer um vídeo? E o que você quer fazer, a senhora? O que você quer fazer mais? Quem quer fazer mais de duro? Quem? Eu sei... Quem quer fazer isso? Apenas, será que ela vai ficar por mim? O que você quer fazer? Sobre-se, você já mostra como uma coisa muito próxima. Apenas, você já vê lá que você quer fazer? Ferecia! Você vai se pegar. Alu. Ferecia se pega, né? Você vai me te dar. É isso aí. Alu, Ferecia se pega. Você vai me te dar. É isso aí. Você não tem que sair de lá. Você vai me dar. Sobre você que você vai te matar. Eu não sei que você vai te dar, eu não sei. Bola, eu vou te dar. A de a dead body, não é uma problema. é e que a gente a gente se se a gente se não não o ainda que a gente não 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 tá a gente eu não a men tá de não é o